Aqui que tem os dois sistemas, o drive-thru, né, pra quem vem de carro, pra ser imunizado, e também pra pedestres. Aqui atrás de mim, olha só, é o pessoal que vem a pé, passa por uma triagem, então é vacinado. Tá bem tranquilo por aqui essa área de pedestres. Inclusive, o pessoal da Secretaria de Saúde pediu pra avisar também que existem sete escolas vacinando em vários pontos da cidade, que essas escolas, por lá também, o movimento, ele é tranquilo, viu, Manu? Então, não precisa concentrar todo mundo aqui na área Undapu, que também lá no Shopping Passeio das Águas, onde tem um outro ponto de drive-thru. A orientação é pra deixar esses dois pontos aí, pra quem vem de carro, pra aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção. Aqueles idosos que estão melhores ali, que podem caminhar, procurem, então, uma escola mais próxima ali da sua região. Eu tô com a lista, inclusive, aqui dessas escolas, pra informar o pessoal de casa. Pode ler aqui pra vocês, olha só, tem a Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, lá no Jardim Guanabara 1. Tem também a Escola Municipal Bárbara de Souza Moraes, no Jardim Novo Mundo. Tem a Área 1, né, que é aqui a PUC, o drive-thru. Tem a escola na região sudoeste, Escola Municipal Francisco Matias, no Parque Ayanguera. Escola Municipal Lions Club, no bairro Goiá. Escola Municipal Coronel José Viana, que fica lá no setor Cândida de Moraes. Escola Municipal Moacir Monclair Brandão, no Jardim América. Também tem em Campinas, Escola Municipal em Campinas. Santa Helena, que fica na Avenida Curitiba, na Vila Paraíso, também tem esse ponto aí. Então, basta procurar no site da Prefeitura, que tá essa lista completa lá. Às vezes, não precisa deslocar pra uma distância aí tão longa, sendo que tem pertinho de casa, viu, Manu? A intenção é vacinar aí, nesses três dias até sexta-feira, cerca de 12 mil idosos nessa faixa etária aí, de 85 anos de idade. Hoje, idosos começam ali com as iniciais A até I, amanhã de J a M e também na sexta-feira de N a Z. Existe um casal ali, o filho tem que trazer, os pais são de iniciais diferentes, dias diferentes. Pode trazer também que vai ser vacinado, essa é uma exceção, Manu. Então, um dia muito esperado, muito aguardado. Muitos idosos felizes em estar aqui nesse momento pra receber essa vacina. Inclusive, tá sendo esperada agora pras oito e meia da manhã a presença do ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Ele que vem acompanhado do atual prefeito Rogério Cruz e também do governador Ronaldo Caiada. Ele vai ser vacinado aqui na área 1 da PUC. O Iris, que já tá com 87 anos de idade, fez questão aí de esperar a vez dele, né, pra poder se imunizar. Então, em torno de oito e meia da manhã, toda essa comitiva aí deve chegar acompanhando o ex-prefeito Iris Rezende pra ser imunizado, Manu.